Vem com a gente minha ilha do amor Essa eu quero ouvir Tarde demais Diz Não adianta mais Ei São Luís Você errou Você mentiu Existe ao ligar pra mim Dizendo Jurando E não me enganou Do jogo sujo Eu te dei meu mundo Não quero sofrer Não posso te perder Vou lutar Vai ter Que me entender Preciso de você Eu sei Sei que errei Uma chance a mais Pra mostrar Que isso Vamos cantar Eu sei o quê 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 Louco amor Louco amor Os amantes Dependentes A lua e o mar Amazinhas O frio e o frio O frio e o quer Amor Amor Esquenta-me Esquece tudo E vem pra mim te ver Verdadeiro amor Te quero Te quero E eu te amo Você é tudo São azul Minha vida é meu tudo Em vocês está Meu amor Falta-me Combina